Todos os anos, em julho, nos encontramos em família. E neste encontro de família eu queria fazer uma primeira referência à Sra. Maria Cavaxila. Porque coube-lhe, em 2013, relativamente ao Prémio 2012, presidir à entrega desse Prémio. E, de alguma maneira, apadrinhar o Prémio desde o seu lançamento. O que eu sei que fez sempre com entusiasmo, com medicação, e não deixou de estar presente desde então até hoje. É para mim uma honra substituí-la nas últimas edições, se é que é possível a substituição. Mas é com alegria que vejo que, além do mais, conseguiu, como disse, que uma instituição sua afilhada recebesse uma menção honrosa. Não teve interferência nenhuma no júri, mas teve certamente o júbilo dessa atribuição. Uma segunda palavra para a Presidente do Júri, Doutora Maria de Belém Rosário. Outra entusiasta deste Prémio. Reconhecendo, de forma ilocumenta, os méritos de Maria José Nogueira Pinto. Mas, testemunhando também aqui, aquilo que tem norteado a sua vida cívica, em todos os domínios, nomeadamente no domínio da saúde, preocupada com o que são as verdadeiras prioridades dos portugueses. E, quer no exercício de funções públicas, quer fora desse exercício, sempre atenta a essas prioridades. Uma terceira palavra para a Merck Charpandão. Para reconhecer a responsabilidade social. Importa sublinhar, sobretudo neste tempo, a riqueza do nosso Sistema Nacional de Saúde, que é um sistema que é feito de várias componentes. Uma componente pública, sem dúvida, mas também uma componente privada e uma componente social. E, na componente privada, uma preocupação social, de que este prémio é uma feliz expressão. E esta conjugação de várias componentes do sistema de saúde, que faz a sua riqueza. E que permite que esteja à altura, ou faça por estar à altura, daquilo que são as preocupações dos portugueses. É com alegria que, ano após ano, aqui vemos premiar instituições de solidariedade social. Sem essas instituições, as fases críticas por que têm passado a nossa sociedade teriam sido ainda mais críticas. Foi a rede de instituições de solidariedade social, que, em momentos particularmente difíceis da nossa vida coletiva, sob criar fatores de coesão. Sobre substituir o Estado e outras entidades públicas, onde ele e elas não podiam intervir. E, nessa medida, melhorar os custos para todos e, sobretudo, os mais deprimidos e carenciados da situação crítica vivida. A todas, felicito. As que receberam as menções honrosas, algumas que bem conheço, e, em particular, aquela que recebeu o prémio Maria José Nogarapinto. Primeiro, porque, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Mogador, saúdo quem parece estar tão longe de nós e, no entanto, está tão perto ao ponto de vencer este prémio. Este prémio é, também ele, a expressão de que não há vários Portugais e, se existem, devem deixar de existir. Somos um só Portugal e não vários Portugais, uns de primeira, outros de segunda, outros de terceira, outros de quarta. Permite também sublinhar a importância dos cuidadores informais. Eu tenho testemunhado, e também nisso sucedi à preocupação da Sra. Maria Cavaco Silva, a importância de centenas de milhares de portuguesas e portugueses, que, anonimamente, como cuidadores informais, servem os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, aqueles que eram seus desconhecidos, até passarem a ser seus conhecidos e, com eles, privarem todos os dias. Finalmente, chegou ao Parlamento um diploma que é um primeiro passo no acolhimento de um estatuto há tanto esperado. E aquilo que todos esperamos, e esperamos, felizmente, à distância de dias e não de semanas ou de meses, a que seja possível a concretização desse primeiro passo. Depois virão outros. Mas o simples facto de se dar o primeiro passo é uma forma de gratidão relativamente a essas e esses que tanto têm dado a todos os demais. E depois o prémio Maria Eugénio Carapinto. Que bom que foi ouvir a doutora Maria de Belém na sua introdução e na sua referência à Maria Eugénio Carapinto. Que magnífico foi ouvir o testemunho da Maria Antónia Paula, no seu estilo próprio, inconfundível e muito impressivo. E, sobretudo, como nos impressiona a todos esta mudança geracional que é ouvir a Tarzinha falar da sua mãe e falar do papel que teve e do papel que tem na sociedade portuguesa. E que bom que é ver aqui a Camila e a Aurora, já noutra geração, a assistirem a esta sessão. É muito bom, porque nunca mais se vão esquecer. Já tenho idade para poderem recordar a homenagem que hoje é feita e poderem contar às vossas filhas e aos vossos filhos. E assim passar de geração em geração e não ficar na nossa geração a memória dessa mulher excepcional foi Maria Eugénio Carapinto. Conhecia, éramos alunos de direito. Portanto, já lá vão muitos anos. Nem vale a pena ser quantos. E era exatamente como foi sempre e como continua viva no nosso espírito. Aqui foi dito por Maria Antónia Paula, entrou a correr, entrava rapidamente, parecia que saía rapidamente e ficava sempre connosco. E entrava e saía a correr porque tinha inúmeras atividades de serviço aos outros que ocupavam a sua vida. Ou melhor, não ocupavam, que davam razão de ser à sua vida. E, no entanto, ficava. Ficava. Às vezes estávamos semanas, meses, nunca aconteceu estarmos anos sem nos encontrarmos. Houve ali aquele período do 25 de Abril, sim, com uma mais longa ausência. E, no entanto, a conversa recomeçava exatamente no ponto em que tinha terminado da última vez que nos tínhamos visto. E ela sempre a mesma. Aqui foi muito bem descrita. Sempre a mesma na sua paixão pelas causas, que era a sua paixão pela vida, que era a sua paixão pelos outros. E assim os serviu. Serviu na vida pública, serviu na vida privada, serviu na vida social, serviu em tudo o que fez, porque para a Zezinha, para a Maria Eugênia Nogarapinto, não havia distinção. A vida era uma só. Ela vivia a vida da mesma maneira, onde quer que estivesse, em que função se encontrasse investida, em que papel tivesse de contribuir para a comunidade. À segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, no verão, no inverno, na primavera, no outono, sempre da mesma maneira, sempre da mesma maneira, sempre apaixonadamente, mas sempre, como alguém disse muito bem, com um equilíbrio notável entre a sua paixão e a sua razão. Isso acontecia por um motivo muito simples, porque decorria da sua fé. Ela foi o que foi, porque entendia que só podia haver sentido para a salvação com os outros e através dos outros. E que era nesta vida terrena que se começava a construir a vida eterna, onde se encontra a chave. E ela de lá nos ouvirá e concordará com aquilo que estamos todos a pensar. Os crentes e os não crentes, os mais crentes e os menos crentes, os que têm crenças mais constantes ou que têm altos e baixos na crença, era da sua fé que decorria esse serviço da comunidade. E, portanto, era natural, era como respirar. Se não fosse assim, não era o que era e como era. E por isso está viva. E por isso nos encontramos. Mudou os sítios. Este ano mudámos o local físico. Mas o local espiritual é o mesmo. O encontro espiritual é o mesmo. E sentimos-nos, onde quer que estejamos, quaisquer que sejam os afazeres que nos ocupem, sentimos-nos impelidos a estar presentes. Diz-se-á, em homenagem à Zezinha, mais do que isso. Em homenagem àquilo que a fez ser como era. E é isso que nos leva a estar aqui. E por isso a recordamos com tanta saudade e com tanta gratidão. Aplausos. 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 Aplausos.